E levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública aponta que o número de homicídios caiu no mês de agosto deste ano. A maioria dos assassinatos tem ligação com o tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a taxa de homicídios para o mês de agosto é a menor da década. Foram 45 casos em todo o estado. Na distribuição dos números, a capital apresenta 9 mortes por assassinato. Na região metropolitana, composta por Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, foram 14. No interior do estado, 22 homicídios. A Coordenadoria de Estatística da SSP comparou o mês de agosto deste ano com o mesmo período de quatro anos anteriores a 2020. Se a comparação é feita com 2019, a redução é de 8,2%, abaixo de 10. Mas se ela é feita com o mesmo período de 2016, essa redução é ainda maior, de 56,7%. Nós registramos, este mês de agosto, 45 vítimas de homicídio. Isso foi o menor número registrado na nossa série histórica desde setembro de 2010, onde naquele mês nós registramos 38 vítimas. É um número bastante significativo de redução. Fruto de um trabalho que a gente veio fazer na Secretaria de Segurança Pública, de integração entre as forças de segurança, ou seja, polícia militar, polícia civil, coordenadoria geral de carícia, corpo de bombeiro, essas instituições que compõem a segurança pública do nosso estado. Questionado sobre a motivação das mortes, o comandante da PM aponta o tráfico de drogas, principalmente na capital e região metropolitana, onde os índices foram maiores. Nós temos tido ações fortes no sentido de aprender e de coibir e trabalhar contra o tráfico de drogas no nosso estado, porque nós sabemos que essa questão do tráfico leva à criminalidade e consequentemente tira a vida, inclusive de pessoas muito jovens, que é uma pena que pessoas jovens tenham perdido sua vida por esse tipo de envolvimento.